Raul Raul, lançamento pro Caça-Rato, vai sair magrão Caça-Rato, a chance do primeiro gol da decisão Driblou o goleiro, Caça-Rato Gol Flávio Flávio Caça-Rato Aos 25 minutos do primeiro tempo No contra-ataque, o Santa Cruz chega ao primeiro gol desta decisão aqui na Ilha do Retiro Lançamento pro Flávio Caça-Rato Que teve a frieza pra driblar magrão E mandar no cantinho de pé esquerdo Pra fazer uma zero e levantar a torcida tricolor aqui na Ilha do Retiro Por todos os ângulos O gol de Flávio Caça-Rato O Santa aumenta a vantagem nesta decisão contra o esporte Mais uma vez o gol do atacante do Santa A comemoração do Flávio Caça-Rato O gol da alegria Pra fazer uma esporte Que Evangelho Em queema O trap O giro 3 3 A CIDADE NO BRASIL